Música Município Camassari, fundado em 1º de 8 de 1995 Presidente Francisco Alves, regentes Henrique Marcez Dirigente, equipe Fadesc, orientador de linha de frente, Edivan Ribeiro Coreógrafo, Vinícius Cortez e equipe Mó, Vinícius Cortez Baliza feminino, Keo Bispo Baliza masculino, Alisson Fábio Repertório vaiado Agradecimentos a Deus A toda direção, alunos, pais e admiradores A Prefeitura Municipal de Camassari E ao nosso idealizador, Evandro Amaro Histórico A Fanesc foi campeã nacional no ano de 2017 É pentacampeã baiana Nosso lema Um por todos e todos por um Atenção Fanesc Em julgamento Má, 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 Má нравится Má, Má. Má, Má. Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?